Deu aquela sensação de saciedade, eu parei ali, significa o quê? Eu comi o suficiente, o suficiente pra aquele momento. E aí o corpo, ele vai pegar a energia que ele precisa daquele alimento, o restante ele vai tirar, não vai fazer depósito de gordura nem nada, e aí na próxima hora que você estiver com fome de novo, você não vai se coibir a comer, você vai comer na hora que você estiver com fome. A quantidade que você se sinta saciado. E aí daí a pouco, você para de novo, quando você está saciada, e você vai trazendo essa mensagem de quê? De paz e de tranquilidade pro seu organismo. Não, tá tudo bem, ela tá tendo comida, ele tá tendo comida, a gente não precisa fazer aqui as matemáticas doidas aqui, e estocar, estocar ali, estocar aqui, porque tá tudo ok. E aí o organismo, o metabolismo, ele começa a funcionar de novo, de uma forma natural. Então entender esses quesitos básicos, que nem é tão difícil assim, né, que não existe uma matemática tão assim, é só obedecer os sinais internos do seu corpo, porque o corpo emite esses sinais. A gente chama isso de alimentação intuitiva, porque o corpo ele está ali constantemente te dando sinais. Sinal de fome, sinal de saciedade, sinal de vontade de fazer xixi, sinal de que você tá com sede. O corpo está constantemente dando sinais, só que muitas vezes, devido à correria do dia, ao estresse do dia, a gente vai deixando essas coisas pra lá. E aí você, principalmente o da sede, é interessante a gente observar, porque a sede, por incrível que pareça, a gente confunde a sede com a fome, porque esses dois quesitos, a água ela é muito importante pro nosso organismo, muito importante. E aí, às vezes a gente negligencia, eu falo isso porque muitas das vezes eu negligencio a sede. Tô com sede e não vou beber água, porque a gente acredita que isso não é importante. Pra você isso não é importante, mas pro seu corpo é importante. E aí, o que é que o cérebro faz? Quando a gente está com sede, está negligenciando, o corpo, o cérebro, na sua inteligência magnífica, ele emite o sinal de fome, porque a fome, raramente o ser humano deixa ela de lado. Muito raro o ser humano deixar a fome de lado. É mais fácil deixar a sede do que deixar a fome. E aí você começa a ter vontade de comer, toda hora que é vontade de comer, vontade de comer. E aí você não tá entendendo o que que tá acontecendo. É falta de hidratação. Porque através dos alimentos, o corpo consegue captar a água. Só que não é uma água igual da água natural que a gente tá bebendo, com mais abundância. O alimento vai ser mais restrito e tem um detalhezinho aí que essa água não vai ser tão limpinha assim, né? É depois que o alimento passou por um processo de digestão. E aí vocês já imaginam aí da onde tá saindo a água que o seu corpo está absorvendo, né? Uma água tão limpa. É a água do alimento já digerido, né? Já ali no seu processo. Porque o alimento fica ali no seu intestino. É onde o corpo vai tirando a água. Nosso corpo, ele é muito interessante. Ele vai fazer várias vias metabólicas, várias coisas pra que você funcione melhor. Bom, mas só que, dessa forma, não vai ser a melhor. Quando a gente começa a dar nutrientes necessários, ter uma boa alimentação, ter bons hábitos, aí o nosso corpo começa a funcionar dentro do seu período, dentro do seu processo de homeostase. É um nome meio difícil, mas é um processo de equilíbrio. Quando o corpo está em total homeostase, o nome é difícil, homeostase é em equilíbrio. Todo o seu organismo está funcionando em equilíbrio. E alcançar esse equilíbrio tem a ver com alimentação? Tem sim. Alimentação faz muita diferença aí no seu equilíbrio, do seu organismo, digamos assim. Então, pra gente entender tudo isso, é necessário que a gente, primeiro, quer fazer seu metabolismo funcionar, respeite os seus sinais, respeite o seu corpo. Honre a sua fome e respeite a sua saciedade. São os primeiros quesitos. E aí tem outras questões também do nosso corpo relacionado à alimentação, que também faz toda a diferença em relação à sede, em relação às necessidades que a gente tem. Às vezes a gente quer comer um alimento e a gente não sabe porque a gente quer comer aquele alimento. Muitas vezes aquele alimento tem um nutriente que está faltando no nosso organismo. O corpo é muito interessante. Se a gente aprender a ouvi-lo, com certeza nós vamos ter sucesso no nosso equilíbrio, do nosso corpo. E o peso vai ser uma consequência desse equilíbrio. Tá bom, pessoal? Olha, eu fico muito agradecida por vocês terem estado aqui. E até a próxima live. Beijão pra você que esteve aqui me acompanhando. Tchau, tchau. Eu vou encerrando agora. Tchau, tá, gente? E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.